O Rei dos Reis Ao Rei, Osana Ao Rei, Aleluia 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 Ensinou-me Sua grandeza Mostrou-me Sua beleza Alegrou meu coração Osana ao Rei, Aleluia 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 Osana ao rei Aleluia em sua presença A alegria, a dança, jubilear Louvore em todo o tempo Não, não há ninguém Que é digno como meu rei Ei! 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 Ao rei Ao rei Ao rei Osana Ao rei Aleluia Ao rei Osana Ao rei Aleluia Ao rei Osana Ao rei Aleluia Ao rei Osana ao rei, aleluia Osana ao rei, aleluia Osana ao rei, aleluia Aleluia Aleluia! Então vamos todos juntos! A vida põe no altar de sacrifício Senhor Aqui eu sei que morrerei para quem viva sem mim Meu coração pereço a ti Virifica-me 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 Faça minha vida uma fé agradável Senhor Um sacrifício aceitável Que te ouve, meu Deus Minha vida inteira entrego a ti Virifica-me 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 Minha vida põe no altar de sacrifício Senhor Aqui eu sei que morrerei para quem viva sem mim Meu coração pereço a ti Virifica-me 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 Vaja Virifica-me 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 Vaja Virifica-me Vamos nessa... Vamos, vamos! Virifica-me 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 Diga mais forte, ó Senhor, vamos ver! Santificame, 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 Santificame! Filificame, Filificame! Virifícame Virifícame